Foi no dia 5 de setembro que Freixo de Espada à Cinta recebeu a primeira prova do Campeonato Nacional de Motocross Mx2 na pista multiusos da Junta de Freguesia, duas categorias a disputa, iniciados e sénios. Nos iniciados, Jorge Maricato acabaria por ser o homem do dia, uma vez que venceu as duas mangas. Uma expectativa que acabaria por se confirmar, uma vez que ele, em entrevista, falava então das expectativas para esta prova. Boa tarde, Jorge. Está tudo bem? Boa tarde. Antes de mais, queria te dar os parabéns pelo teu grande desempenho a nível do Campeonato Europeu e por ser o piloto mais novo a conseguir ir ao Mundial. Quais é que são as tuas expectativas a partir de agora? Obrigado. As minhas expectativas é treinar mais para o próximo ano poder ir ao Europeu e ficar no top 5, top 10, gostava de ficar no top 5. Relativamente à prova de hoje, já sei que ficaste em primeiro lugar nos treinos cronometrados. Há cerca das duas mangas que se estão a aproximar. Quais é que são as tuas expectativas? As minhas expectativas são conseguir nos primeiros lugares, gostava muito de ficar e gostava de ganhar esta corrida aqui. Mais uma vez, ganhares mais uma prova e freio de espada assim, tu não és? Sim, é bom, porque já ganhei muitas vezes aqui e gostava de ganhar novamente. E a cerca da pista de freio, o que é que tu achas? É uma boa pista, é rápida, tem alguns saltos compridos, tem algumas sessões difíceis, gosto da pista. Expectativas acerca da tua time. Já ouviu falar que vais criar a Maricato de time. Quais é que são as expectativas contigo com o termo? A expectativa é ser, fizermos o nosso melhor e termos uma classificação boa para a equipa e fazer o nosso melhor pela equipa. Ok, ora, os meus parabéns e continua a ser como é. Está Jorge? Está Jorge Maricato, que a entrevista ao arranque deste dia e logo após os treinos, então falava da sua expectativa e de que gostaria de vencer as duas mangas. Mas foi o que é bom por acontecer. António Rodrigues. Uma prova que foi pautada pelo muito calor que se fazia sentir ainda no início do mês de setembro, em freio de espada à cinta. No entanto, uma pista multiusos da junta freguesia local, muito bem tecnicamente para os pilotos, muito bem regada, fazia pouca poeira, tendo em conta o calor que se fazia sentir, e permitia, como vamos ver já no arranque, enormes lutas e também pautadas pela internacionalização, uma vez que Oscar Fernandes, um piloto espanhol, veio dar luta aos pilotos portugueses aqui a freio de espada à cinta. Uma corrida que se disputou com...